Três, agora o que que vem, Ana? É a dupla de Bom Fim do Piauí no Piauí e Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul e eles vão cantar o sucesso de Luan Santana. Tudo o que você quiser. Atenção porque a galera tá de pé pra receber a Tirson Ribeiro, Maicon Balbino! Homenageando Luan Santana. Tem dias que eu acordo pensando em você Em fração de segundos vejo o mundo desabar E aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de abelã, tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver no seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a luz E tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro de rosa de abelã, tem o perfume doce de toda manhã E de toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia Eu sonhei pra mim Nem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz Por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver você Eu troco minha cama Pra dormir a sua Eu troco mil estrelas pra te dar a luz E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco minha paz Por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver você Eu troco minha cama Pra dormir a sua Eu troco mil estrelas pra te dar a luz E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco mil estrelas pra te dar a luz Eu troco mil estrelas pra te dar a luz Eu troco mil estrelas pra te dar a luz Eu troco mil estrelas pra te dar a luz